A escola Antônio Francisco Lisboa, instituição de ensino pioneira no atendimento a portadores de necessidades especiais em Santa Maria, recebeu na terça-feira, dia 14, a exposição organizada pelo Arquivo Geral da Câmara de Vereadores, com uma compilação de projetos de leis voltadas à acessibilidade, à inclusão e à cidadania. A mostra reúne mais de 50 leis municipais, criadas desde o início da década de 1980 até os dias atuais, que regulamentam ações direcionadas às demandas de portadores de deficiência e familiares. A diretora-geral da escola, professora Sandra Regina Gentili, destacou a importância da iniciativa, que faz com que muitas pessoas sejam informadas sobre direitos que por vezes desconhecem. É de grande valia, em função até de trazer o conhecimento dos nossos familiares, das crianças, adolescentes e adultos, que muitas vezes não entendem e não sabem a que buscar. E também para nós, como profissionais, esclarecimentos, conhecimentos que nós estamos sempre aprendendo. O Legislativo Municipal esteve representado pelo presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, vereadora Admar Pozzobon, que ouviu sugestões e demandas de professores e alunos. Uma das sugestões é que o material em exposição seja organizado em uma cartilha a ser distribuído para a população. Outra demanda diz respeito à regulamentação que proíbe professores da Educação Especial de administrar medicações aos alunos que precisam usar medicamentos durante os horários em que estão nas escolas. Surgiram novas ideias, excelentes ideias, e uma delas é que se faça uma cartilha para distribuição nas escolas que trabalham com pessoas com deficiência, que mostrem a inclusão. Então, tudo isso foi sugerido hoje. Algumas coisas que a gente precisa rever, algumas leis que tem aí, que uma delas é a questão da medicação com horário, que o professor hoje é impedido por lei. Então, foi sugerido aqui e nós hoje, como presidente da frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência, vamos chamar os secretários das pastas afins, que seja ela da saúde, o doutor Francisco Arson, e da pasta da educação, a professora Lúcia Madruga. Vamos trocar essa ideia, levar essa conversa que tivemos aqui com pais, com professores, e até com os alunos que nos sugeriram aqui, para que a gente ache um denominador comum e possa atender com uma excelência essas pessoas que são especiais, não só no sentido figurado, mas são especiais para nós.